Pois é, eu sei que isso daqui vai ser um vídeo bem diferente do habitual, mas é pra dar um aviso aqui pra galera que tivemos pela primeira vez no Brasil a tradução de duas coisas relacionadas a Ace Combat 3. Não, não estou falando do jogo, pois lá em 2010 tivemos mais ou menos a tradução de Ace Combat 3 feita pelo Marco Sonic Racer. Aqui no caso são as traduções da Mission Zero e daquele videozinho da Appendisc, feitos lá pelo pessoal da Soraryu Fansub. E sim, claro, eu sei que eu podia ter botado isso na aba de comunidade, mas eu decidi fazer porque pelo menos eu dou uma explicação do que que raio são esses dois clipes, vídeos, animes que os caras acabaram legendando. Mas antes eu dou uma explicação aqui do que que é essa Soraryu Fansub, daí eu dou uma explicada rápida sobre o que que é esses dois vídeos, animes, decidam-se aí como vocês podem querer chamar. Essa Soraryu Fansub, ela é praticamente, claro, como o nome diz, uma Fansub, que são pessoal que costuma fazer legenda, só que aqui focado também em animes e um pouquinho também em Tokusatsu. Só que eles são interessantes, pois eles focam bastante em coisinhas de nicho ou coisas que o pessoal não dá muita bola pra se legendar. Como, por exemplo, aí tem que ter Robogô, eles lançaram agora isso daí desse Combat 3 também, eles também estão legendo algumas coisinhas de Tokusatsu e aí vai. Eu recomendo vocês darem uma passada lá e dar uma olhada no catálogo deles. Não é enorme ainda, já que é um negócio bem recente e tem aí alguns meses de vida, mas é até que bem interessantezinho. Agora vamos falar aqui, mas o que que é essa Mission Zero e Night Raven em Appendisk? A Mission Zero, em resumão, é um VHS que explica pouco sobre o mundo de Ace Combat 3. Ele dá uma explicação muito rápida sobre o primeiro e o segundo jogo. Não, não é igual, mais ou menos que eu faço meus vídeos, vai contar história e tal, mas é um negócio bem superficial e depois vai mostrando várias coisas do que que tá rolando em Ace Combat 3. Vai falar sobre as aeronaves e dar uma explicação sobre elas, vai ter algumas propagandas, entrevistas e aí vai. É aquele negócio que eu comento de que Ace Combat 3 ele praticamente é um mundo próprio, porque é tanta informação e aí você tem mais ou menos uma noção. Pegando nesse pitch a diz que foi lançado mais ou menos uma semana depois. E o mais engraçado é que originalmente isso daí tinha sido legendado só em inglês e espanhol pelo pessoal da Load World, que eles colocaram no próprio canal do YouTube deles. Mas claro, né, ninguém tava fazendo legenda em português já que Ace Combat aqui é um jogo de nicho pra caramba. Mas o cara que acabou fazendo a legenda aqui foi o Ribic, ele é fã do 3 e do 0, e acabou parando aí um tempinho da vida dele pra fazer essa legenda aí pra nós. Já esse appendisque do Night Raven aí, vocês já devem ter, claro, se vocês acompanham o meu canal, vocês devem ter visto eu mencionar muitas vezes esse tal do appendisque. Ele é datado de 2001, 2000, 2001, mais ou menos, não vou lembrar o nome de cabeça, tô fazendo esse vídeo aqui meio sem roteiro. E ele dá algumas coisinhas, bônus pro jogador e dá umas coisas interessantes. Como, por exemplo, um save 99% completo, pois não vem OSL, um tocador de música e algumas tocadoras de cutscenes. Entre elas, essa cena aí do Night Raven, que em resumão, é uma espécie de uma gravação vazada de uma aeronave secreta da General Resources, onde você fica vendo uma montagem do X-49 voando por aí, enquanto você tem a jornalista falando de fundo o que que tá acontecendo. É bem curto comparado ao appendisque, que... o appendisque não, ao Mission Zero, que tem aproximadamente 40 minutos, isso daqui é um clipezinho de 8 minutos. Se você se interessou, vou tá deixando aí o link na descrição, que vai tá pra vocês baixarem. Inclusive, como eu falei, deem uma olhada aí no conteúdo do pessoal. Aliás, aproveitando aqui, se você chegou até o final, eu queria dar um aviso que o próximo vídeo vai ser também um vídeo de aviso e vai ser um pouquinho diferente do habitual. Eu recomendo que vocês deem uma olhada, pois é mais ou menos sobre o futuro do canal. E é isso, foi um vídeo meio diferentão do que eu costumo fazer, mas eu vou ficando por aqui e aproveitem o vídeo e a legenda aí da galera. Fus! Fus! Fus!